Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa série de Imperator Home Mais pra ter vocês comigo, galera, se você gosta dessa série, já desce aqui, deixa aquele like, dá aquela fortalecida aqui pro Aka, tá bom? Porque faz muita diferença, galera, tá? Faz muita diferença mesmo E não esquece de deixar aqui nos comentários o que que eu estou fazendo de errado O que que você que já jogou Imperator Home, nós podemos melhorar aqui O que que eu não tô entendendo, se eu estou perdendo alguma mecânica muito importante É bem interessante, eu não estou conseguindo ultimamente, galera, responder todos os comentários, tá? Eu realmente não estou conseguindo, mas eu leio todo mundo, tá? Eu leio todo mundo, ler eu consigo, mas nem sempre eu tenho um tempo ali pra, de fato, parar e responder todo mundo, tá? Peço desculpas por isso, é uma falha, com certeza é, mas pelo menos lê vocês, eu consigo ler, tá bom? Galera, vamos lá, vamos tentar tomar esforço, se isso acontecer vai ser maravilhoso, né? Ser um belo forte aqui pra travar esses caras, contudo, agora, apesar de nós estarmos da vantagem numérica aqui Meu Manpower zerou, e isso é bem problemático, mas vamos lá Vamos tentar fazer essa siege aqui, vamos ver se vai rolar Deixa eu pegar esse cara aqui Você fica, por favor, você vai, perfeito, exatamente isso que eu queria Eu quero que esse cara faça siege aqui, nesse ponto, tá? Vou fazer siege nesses pontos aqui Tá com tique mensal? Deu o tique mensal, beleza? Vamos trazer pra cá agora, vamos deixar ele fazer siege nesse lugar aqui também, por favor Por favor, faça siege aqui, rapidinho, ok, ok, ok Aquele cara foi bem em cima se recuperar, né? Vou tentar se recuperar lá Como é, gás? Tique mensal antes da siege, sacanagem E agora você vem pra cá Eu tô com pouco exército aqui, isso aqui realmente me complica, tá? Eu realmente preciso fazer essa siege aqui o mais rápido possível Essa siege aqui é a siege que define se a gente vai sair com muita coisa dessa guerra ou não O que que tá rolando? Hum, acabou a guerra civil aqui de Argos Nem sabia que vocês estavam em guerra civil Vocês estavam em guerra com Arcádia? Não Com quem? Sei lá, whatever Tanto faz, não me interessa Dá pra saber que eles estão machucados Mas você vem pra cá então Oh, crap Crap, crap, crap Ah não, tudo bem O que é isso? Xenofobia O que que tá rolando? Eu posso ganhar Wise Wise me parece bom Teófilos vai perder 15 de leondade Quem é você? Você é um cara importante? Quem é você? Teófilos, você tá aqui na minha lista? Você não tá na minha lista, Teófilos O que que você é? Seria tão legal se a gente soubesse de uma maneira mais fácil, né? Você tem esses caras aqui como parentes Ok Quem é você, Teófilos? Você é da família Peneid Acho que a sua família nem existe, certo? Personagens? Não, existe Teófilos tá aqui, ó Não, esse aqui é o Filon Meu Deus, o cara é igualzinho Esse aqui é o Teófilos Certo? Ele é o Great Head? Head of Great Family Tá zoando E você é o Head of Great Family Segundo, galera Ok, galera De fato, ele é o cabeça da família, tá? E isso é problemático, tá? A leondade dele é 51 Perder 15 de leondade Ele vai pro, tipo O... Ele vai pro limiar, tá? Abaixo disso aqui é bem ruim já E eu não tenho exatamente alguma coisa Pra melhorar a minha relação com ele agora Realmente não tem Poderia tentar fazer ele de meu amigo Mas isso não vai rolar E no momento eu estou negativo Na quantidade de grana que eu tenho, tá? E ficar negativo me dá algumas... Coisas ruins, certo? Olha lá, em débito Menos os 10 na popularidade Bem ruim Eu tô devendo grana Ah... Bom Vamos dar uma segurada Ok Ele tá reunindo exército ali Cara, muito complicado Eu preciso derrubar esse negócio Oh, man Eu só vou ativar isso aqui Se eles vierem pra cima Enquanto eu não vou ativar, não Pode ser que a gente queira recuperar Manpower Pode ser que a gente queira Oh, holy fucking Jesus Você vai vir aqui, né? Tava escrito nas estrelas Se você ia vir Você pode vir aqui? Pode Esse forte é seu Obviamente pode Se eu chegar aqui, que dia? Que raio de 28? Eu saio daqui, que dia? Deixa eu sair daqui Sim Eu tô cego ou eu não consigo ver? 19 Se eu chegar no dia 28 Ok, dá pra gente correr Então corre gritando Corre gritando Beleza, correu gritando Lado bom é que Coenitando Ah, os dois vieram Pera, o que? Exército tem esse Esse é parte desse exército aqui O lado bom é que Ele desse lado Tá, galera Eu tomando a siege aqui agora O que vai acontecer? Fuck Jesus Qual o problema? Ele tá indo pelo mar What the fuck Tá bom Eu pegando Esse forte aqui Esses caras vão ficar travados Ok Ah Meu Deus do céu Deixa eu olhar isso aqui Quanto de população tem aqui? Praticamente nada Provavelmente não vai me dar Tanta grana Se não deu Ah Esse cara tá correndo Deixa eu ver uma coisa Se eu for fazer páscoa Nesse momento Se eu consigo pegar aquilo ali Isso aqui Mas essa parte aqui de cima Eu não consigo Eu conseguiria Conseguiria Mas eu preciso fazer siege lá primeiro Esses caras que não conseguem Fazer siege Isso aqui é um exército complicado Você tá indo pra montanha Você sai aqui Que dia? Dia 17 Eu vou esperar um pouquinho Pra eu dar stack wipe Nesse exército menor Vou esperar Não Eles foram Aplaudiões Eu saio dia 17 Eu saio dia 29 Vamos ver Talvez a gente tem chance De pegar eles ainda De esperar o primeiro travar Dia 29 e dia 17 Exatamente Beleza Consigo pegar ele aqui? Dia 29 Dia 24 Consigo É um bom movimento? Talvez Talvez seja Talvez seja Estão usando aqui Skirrg Vou pegar esse exército aqui Ok Destruído com sucesso Você tá se movimentando pra onde? Pra esses navios Será que eu consigo chegar aqui a tempo? Talvez Ele tem 400 unidades ali Isso aqui é uma montanha Quero eu combater montanha? Não Não quero Vamos fingir que a gente tá vindo fazer siege aqui Vamos fingir que a gente tá indo pra lá Galera Tá Vamos fingir isso Você contratou um mercenário? Não né? Ufa Por um segundo eu achei que ele tinha contratado um mercenário Esses 400 aqui não faz nada O que que rolou? Minha estabilidade aumentou Por algum motivo Devido a minha última ação Não fiz nada Vou deixar claro Eu não fiz nada Pode ser que a gente perca isso aqui? Não tem como a gente perder isso aqui O comandante dele é melhor Tem um comandante melhor aqui? Tem um com 10 de Marshall 10 de Marshall poderia ser ok Ixi Mas vai continuar ainda mais baixo Ele tem mais moral de navio do que a gente Vamos testar Não é possível Tipo, não faz sentido a gente perder essa batalha Tá, agora começa a fazer sentido, né? Porque a gente tá perdendo aqui na tática também Por algum motivo eu tô com Harassment E eu esqueci de mudar Agora talvez a gente perca Eu começo a acreditar Pelo menos alguns barcos aqui Provavelmente a gente vai perder Ok No final não perdemos nada Eu acho que essa tática aqui Não é a melhor Na verdade é Incrivelmente Incrivelmente é a melhor A maior parte usa essa aqui, né? Essa aqui é fraca Contra Close Ranks Que é uma porcaria Pra ser muito sincero Ah, bora É isso Destruímos esses navios Você tá indo pra onde? Será que eu consigo pegar você aqui? Ok Consigo batalhar com você de novo Deixa eu olhar aquela cinge ali Os caras não conseguem fazer nada aqui embaixo Tá bom Destruímos o navio deles Você pode Ir pra cá Descansar Descansa aí que é nóis Tranquilo? Como é que tá a nossa fabricação de clay? Em 82% O que é bom Mas eu queria ganhar essa guerra aqui logo 21% Deixa eu fazer uma coisa Você Venha Venha Vem pra cá, vai Deixa eu fazer um bait aqui Na verdade eu quero dividir esses caras Pra parar de sofrer atrito O que que tá rolando? Ah, tradição militar? Ah, yes 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 Galera Corhort Experience Bem interessante Experience Decay Muito bom Ah, é porque eu tenho 80 de Militar Experience Legal Eu não tenho a mínima ideia O que a gente vai pegar Wow Isso aqui parece bem interessante Um monte de Freemans Moral of Arms Recruiting Mercenary Coast Heavy Infantry Cara, gostei disso aqui Light Infantry Moral Algumas coisas inúteis Que isso? 23 populações Que eu não consigo fazer Expecialidade 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 Heavy Infantry Mantens Montanha Combate montanha E tal Tá Essa árvore aqui Não é tão ruim Tá Eu vou Eu vou dar uma segurada A gente vai pensar Ainda no que que a gente vai falar Que isso? É? Por que? No contest Over the war goal Oh, não 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 Quanto tempo isso aqui fica? Será? Tá 905 dias Aquilo ali acontece É isso? Eu acho que é isso Por isso que ele tá contando ali Tá, mas fica tranquilo Que a gente vai fazer SIG ali Vai dar bom Contudo, eu acho que eu vou ter que fazer SIG aqui Os caras estão sentados ali Fizendo que não é com ele Mas eu acho que a gente vai ter que fazer SIG ali sim Galera O que que rolou? Beleza Ganhamos nosso causas Bad Contra você Certo? Você tem amiguinhos? Não, não tem Beleza E agora eu posso começar a pensar Em fabricar na liga Tá Agora eu posso começar a pensar em fabricar na liga Deixa eu dar uma olhada aqui galera Porque seria interessante Nós fabricarmos Em alguém Que não tenha A capital na montanha Tá A capital na montanha seria ruim Esse cara aqui pode ser interessante Aqui é rios Não é interessante Aqui também é de boa Acho que Argos É um dos lugares que tem mais população Certo? É Tá perto da minha capital Na verdade Na verdade Talvez fabricar em Argos Não seja uma boa ideia Whatever A gente vai fabricar em Argos Você tem aliados? Com esse cara aqui Que também tá na liga né Então é indiferente Declarar a guerra contra você Não vai aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Com Argos Certo? Se eu declarasse aqui por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Com ele Então É exatamente isso Vamos justificar aqui Fabricar em Argos Beleza Vamos fazer essa seed aqui Daí a gente consegue finalizar essa guerra aqui E daí eu vou fazer um Tempinho de paz aqui Porque meu War is out Já tá bem alto Bem alto Ninguém se sente passagem O que que tá? 0, 7 0, 10 Porque o Levi da Grécia Tá levantado O que que tá rolando? Petição? O que que você quer? Meio que eu não gosto Se o cara vai perder dinheiro Vai perder lealdade Perder 10 de lealdade Ele não mata Eu vou ganhar popularidade O cara vai perder muita lealdade O Esparta vai ganhar tirania Aquele cara vai ganhar corrupção Ah Você vai perder grana E vai ganhar corrupção Você já é corrupto Bem corrupto Diga-se de passagem Tá caindo Tá com decay Generoso Jealous Jealous é ruim Ambicioso também é ruim Porque isso aqui também gera corrupção Certo? Aparentemente não Marcord Loyalty Ah E energético Eu deveria ter olhado isso Esse cara é velho Então tá de boa É Pair dinheiro aí Meu querido Porque Eu não quero pagar as outras coisas não Quantos dias Que eu ainda tenho? Vários dias Eu acho que eu realmente Vou ter que fazer Cid aqui Se eu quiser Esse lugar aqui É meu querido Ruler Ok É nóis Peraí Meu cara tinha morrido? Não Ok Achei que meu filho pudesse ter morrido aqui Mas não foi o caso Come on guys Siege Não é tão difícil Pelo amor de Deus Oh Good God Território colonizável Onde? O que? Ah O que? Como assim? Isso aqui tá vazio? Não tem ninguém ali Ah Eu quero colonizar lá Como que eu faço? Cara Não tem nenhuma população ali Que coisa Deixa eu ver um negócio aqui galera Um segundo Galera Eu Eu estou curioso Em saber o que acontece Tá? Tô bem curioso Vamos fazer isso É meu agora? Com um citizen lá? A gente A gente é E o lugar tá pegando fogo Sabe o que que é o melhor? Três slots Legal Bom jeito Ganha Território Tudo bem Que não tem população Então ganhar território Sem população Não faz muito sentido Mas tudo bem Provavelmente tem uma galera Querendo comprar a zeitona De mim agora Tá vendo? Vamos vender lá pra Roma Porque o cara é brother Ah Eu já vendi Pô Tem mais zeitona lá ainda? Dracian Quem é você? É ino bizantino Ok Você é brother também Vamos andar Tem mais ainda? Não Dá pra você Parece que você tá zoando Não faz sentido Que tenha mais Eu não acredito Nisso Você vai comprar de lacona Não Cara Tá errado Vou declinar E vou ver se vai vir mais Porque Uff Finalmente essa zeita aqui Caiu né Vamos ver galera Agora Paz Ah Tá de zoera Esse lugar aqui É da parte de cima né Tá Mas esse forte que caiu Isso aqui tem forte? Não Então isso aqui vai ser Feito zeita automático Eu vou ali bater naqueles caras Pra eu fazer aquela zeita ali Ali vai ser feito Zeita automático Certo? Aparentemente não Vamos pra lá Vamos bater naqueles caras ali Aí eu deixo um pouquinho de exército Vem pra cá Pra gente conseguir pegar Todos os territórios Aqui Ah Não queria Essa batalha aqui É só perder Tempo à toa Tudo bem Três e quatro dias A gente ainda tem tempo Beleza Ah Então aqui já foi Vamos selecionar Esse cara E você vem pra cá Deixa esses outros Fazendo cinja Tá bom Quantos dias ainda faltam? Muitos Beleza Tá de boas Galera Tá de boas Stack wipe Eu não sei O quanto influencia Eu ficar fazendo stack wipe Nesses caras Relacionado A quantidade de Freemans Que eles perdem Vamos olhar Aqui tem um pouquinho Vamos ver se ele vai perder Freemans Aqui tem cinco Vamos ver Esse ele vai perder Ó Stack wipe Beleza Não mudou né Mudou Mudou Então assim Matar o exército Do inimigo Que você tá querendo Conquistar Também não é exatamente A melhor estratégia Porque você perde População Assim né Você perde exatamente O principal objetivo Do jogo Certo? Ah Então tem isso Então tem isso Galera Eu vou encerrar Nem vou fazer Esse tratado de paz Aqui não Próximo episódio A gente faz Esse tratado de paz Faz o gerenciamento Das culturas Quem vai governar O que Enfim Tá bom? Mais um prazer Ter vocês comigo Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço do ar Que até mais Tchau tchau